A presença de espírito do João, eu acho que é a marca da narração do título. Sim. Assim, quando a gente conversava aqui antes do programa, eu falei, porra, ô João, aquela narração dos dois gols, mas o segundo gol, né, de preferência, o segundo gol do Gabigol, eu falei pro João, você incorporou ali alguma coisa, você não pensa. É o tipo de coisa assim que o cara tá assim, olha, como os antigos falavam, né. É impossível pensar. É uma história, por exemplo, que conta, né, eu não convivi, mas as pessoas contam que Valdir Amaral falava que programou todo o gol do Pelé. E tudo que ele ia falar, e tudo que ele ia fazer. É, mas ali dava pra programar. É, o gol que foi, foi no pênalti, né, mas não sabia se seria no pênalti, né. Não, mas se tinha tempo pra programar, se tinha assim, o Pelé vai fazer o milésio. É, vai fazer o milésio. Porque eu vou falar depois do gol, dá pra programar. Ali é o tipo de situação que ele tem que ele falasse agora aqui em on, né, no programa. Que eu acho que ele, você foi sendo construído ao longo do ano, né, com as situações. Como ele disse, narrou o primeiro jogo lá na Altitude, narrou um jogo aqui, narrou a semifinal. E você... Foi uma novela, né, teve o início, o meio e o fim. Você participou dela, então você foi acumulando referência, né. E naquela hora você soltou tudo, porque todo o rubro dele ficou assim, caramba, ele falou tudo que eu queria ouvir. Eu costumo dizer o seguinte, Cantarelli e Betão, o narrador, ele é um repentista. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele vai naquela hora. E na hora ele vê e coloca as palavras que vem na cabeça, que ele acha mais adequadas, tudo isso numa fração de segundo. É. Então é improviso completo. Eu não tinha noção, eu imaginava que seria um grande jogo, que seria um jogo duro, imaginava que o Flamengo poderia vencer o jogo, mas não imaginava daquela maneira. É, principalmente depois do início do jogo, eu narrei o jogo também e já tava. Santos Borré é um a zero, né, e aí o River melhor no primeiro tempo. Pra ter uma ideia, o Magno Navarro tava na transmissão, que ela tá nas portas aí. Sim, o Magno Navarro. Falei, ô Magno, fica quieto aí, porque vai ficar zoando, o bicho tá pegando. Sim, sim, sim. Então assim. É verdade. Mas no segundo tempo, com a atuação do Flamengo ali, eu imaginava o seguinte, cara, dá pra empatar o jogo. Eu acho que dá pra empatar. Ah, e eu já tava me preparando mentalmente pra uma prorrogação. Eu achava perfeitamente possível uma prorrogação. Eu acho até que eu consegui passar isso através das palavras ali na transmissão. Mas não imaginava que aconteceria. Tanto é que um dos lances da narração, que você falou que foi espontânea e tal, é o meu espanto quando a bola vem chegando na área e o Pascoal tá comentando. E aí eu interrompo o Pascoal, falando, ih, 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 olha a virada, Gabriel. Incrível, incrível. Aí rolou lá, foi isso, cara. Eu tomei um susto mesmo, porque assim, ah, o Pascoal te atrapalhou. Assim, não é que o Pascoal tenha me atrapalhado, é que o Diego, ele fez uma ligação direta, né? É, é. Então quer dizer, se ele toca a bola pro lado, dá um passo mais curto. Essa discussão, pra mim, o Diego foi ver, ah, vou dar um bico pra frente aí, vamos ver qual é. Eu acho que o mérito ali foi, o mérito foi total do Gabigol. Eu acho, cara. Eu acho que o mérito foi total do Gabigol. Mas não dá pra botar o Diego como um bico. Não, assim, a imagem de trás... Betão, discute comigo com isso. Porque aquela imagem de trás que a Comebol depois revelou, que quando o Diego Alves sai, o Rodrigo cai dado no Diego, o Diego tá pedindo, ele levanta a cabeça, o Gabigol tá assim, ó. Não, ele lança. Ele viu o Gabigol pedindo e... É, o bico, eu digo assim, ele lança na área, mas não vai acontecer. Era uma ligação direta no peito do Gabigol. Não, 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 é. O Pinola ajudou, tocou, mas ele quebrou pro Gabigol. O Diego errou o lançamento. Ele quebrou pro Gabigol, o Pinola se antecipou. Eu acho que o Diego, ele teve o mérito de ligar a bola lá na frente. Ele jogou a bola lá na frente, visando o Gabigol, mas ela veio pro Pinola. Isso aí. E o mérito total do gol pra mim é do Gabigol, porque o Gabigol, ele não desiste do lance. Exatamente. O Pinola erra porque ele é forçado a errar pelo Gabigol. O Gabigol tá lá em cima dele. Tá enchendo o saco, e dá uma cotovelada, e empurra. Ele não teve paz naquele momento. O Pinola pra fazer algo básico, aliás, ele vinha jogando muito bem. Sim, vinha. Dominando a defesa. Você fala, o Gabriel não tá pegando na bola. E de repente saiu. Dois momentos. Então, eu acho que o mérito ali do Gabriel foi muito grande, né? Porque ele acreditou no lance, e aí sobrou. Deixou quicando. Saco. Um abraço. Tem aí, é isso? Então, eu tô aqui, ó. Você tá vendo? Vai ver aí? Vamos botar... Quero ver você reagindo nesse... React. React. Exatamente. React aqui no Charla. Antes, cara, dê o seu like na nossa live. Pô, olha esse papo aqui, meu parceiro. Resenha fluindo, solta. Tudo sobre narração, sobre futebol, sobre esse profissional sensacional que é o João Guilherme. Então, dê o seu like na nossa live. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra você receber as notificações. É o Charla Podcast. Mais um Charla histórico aí. Porra! E aí, Betão? Vamos botar na agulha aqui, ó. Tá na agulha, irmão? Finalzinho... Agora. Ó. Pascoal comentando. E a bola no Riga. E a pressão aí, ó. E, e... Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Que louco, cara. Olha isso. Que doideira, hein? Nesse momento... Aqui? É. Aí você é tomado, né? É. Por exemplo, isso tudo foi saindo ali na hora. Esse é um bordão que eu uso. Eu só acredito porque ficou na rádio. Quem foi que... Essa saiu na hora. Você narrou decepções de Flamengo. Muitas. Você definitiu. Gabriel Barbosa. O Gabigol. Na galeria dos imortais. Olha. Ele entrou ali na galeria. Não. Entrou. Jesus. Jesus. O time que encontrou Jesus. Isso é muito bom. Gabriel Barbosa. É. Um dos roteiros mais incríveis da história do futebol. É uma bênção, né, cara? Isso aí é uma bênção. Obrigado, obrigado, obrigado. É uma bênção. É um presente, né? É a sua obra de arte aí. Essa narração é um presente. Se pudesse botar num quadro, você colocaria, né? Rapaz, eu já... Hoje dá pra fazer um quadro fonado. O carinho é muito grande. Eu já recebi quadros disso aí, cara. É mesmo? Imagina. Já recebi quadros. Já recebi fotos. Fotos de tatuagens. Com frases. O cara botou nas costas a narração toda, cara. Que sensacional, hein? E assim, quadro com o texto, né? Todo da narração. E tá lá no Museu do Flamengo também. Então, realmente, é um... Cara, é um presente. É uma bênção, né? É isso aí. É uma bênção. É um presente de Deus mesmo. A inspiração, né? Daquilo de colocar as palavras no momento certo. É o que o torcedor tá sentindo. Eu acho isso muito importante, né? Você traduzir o sentimento do torcedor. Eu acho que... Assim, eu vi o Flamengo campeão da Libertadores em 81. E campeão no mundo. E depois acompanhei esses 38 anos todos, né? E boa parte desses 38 anos eu já estava trabalhando na imprensa, né? Eu comecei a trabalhar na imprensa em 88, na Rádio Carioca. E aí, de lá pra cá, quer dizer, eu vim acompanhando essas decepções e a torcida do Flamengo crescendo, mas não vendo o time ser campeão da Libertadores. Ouvindo falar, né? A maior parte do torcedor do Flamengo não tinha visto. Sim. Eu tinha ouvido o pai comentar, o avô comentar, a mãe falar, ó, o Flamengo ganhou a Libertadores com o Ziga, ganhou o Mundial. E aí a torcida vendo, vendo, vendo decepções, 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 38 anos, né? Anos caindo nas oitavas. 38 anos esperando pra ser dessa forma, né? Da maneira mais incrível que podia acontecer. Então, acho que... Você foi sendo formado. Enfimado tudo isso, eu, na hora, na narração, eu consegui passar exatamente todos esses 38 anos através das palavras. Uma narração moldada em 38 anos. É, a gente, a gente... Exatamente. A gente ouviu falar, ah, o Flamengo não tem tradição na Libertadores. O Flamengo é um time que entra na Libertadores e, realmente, caiu várias vezes em fase de grupo, foi eliminado precocemente várias vezes, vários vexames. A América do México e outras coisas mais. Várias qualidades de time, né? Times fortes, fracos. Então, é isso. Então, por isso, ah, se não tinha, tem a partir de agora. E aí... E o mais impressionante é a frieza dele de ir colocando isso, né? No seu tempo, porque você tem tomado pela emoção. É, mas não... Você tem essa carga... Não me pergunte como eu consegui fazer isso. É, isso aí, é, cara. Eu me lembro o seguinte, cara. Eu tava muito... O Cantarelli sabe do procedimento de um narrador. A gente vai se preparando pro jogo, é, alguns dias antes, algum tempo antes. A gente entra no jogo, é, eu acompanho o noticiário. É, vê o que a galera tá falando. Vê o que a galera tá falando. O termômetro da galera. Você entra na sintonia da galera. A gente já entra no jogo muito antes da bola rolar. Sim. Alguns dias antes. E eu me lembro que, pra esse jogo, eu tava muito concentrado. Concentrado, porque eu sabia do tamanho, do peso desse jogo. É. A importância desse jogo pro time que tem a maior torcida do Brasil, que a maior parte dela não viu o time ser campeão da Libertadores. Então, eu tava muito concentrado, assim, muito focado. Inclusive na hora da narração aí. Só depois de... Só no dia seguinte é que eu comecei a ter noção de... Olha que eu participei de algo aqui. E, é, eu comecei a perceber, eu falei, cara, realmente eu falei isso, falei aquilo e tal, e começou a repercutir. Mas a concentração na hora era muito grande. Assim, por isso, por isso esse equilíbrio ali de conseguir colocar as palavras, tava bastante focado ali no...